Olá, bom dia! Chegou a sexta-feira, hoje é 22 de janeiro. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Noticidade Manhã. Uma menina de apenas três meses vive um drama pela vida em Sorocaba. Ela tem problema no coração e precisa ser operada. Mas os pais aguardam autorização para o procedimento há mais de um mês. Uma mãe que se sente impotente. Impotência total, que a gente é perseguido pelo medo. A filha, Maria Clara, de três meses, nasceu com cardiopatia congênita, que é uma má formação no coração. A bebê está internada na UTI do Hospital do Gepassi, em Sorocaba, e depende de uma intervenção cirúrgica. Os médicos daqui de Sorocaba entraram em contato com os médicos de São Paulo, pelo todo pedindo a cirurgia, através até mesmo do CROSS, que eles têm que fazer o cadastro dela no CROSS. E não conseguiram nada, não obtiveram nenhuma resposta. Quanto tempo? Já fazem 35 dias. E para acabar com essa espera, a decisão da Tamires, olha só, foi entrar com uma ordem judicial para acelerar o processo, que tem uma vida em jogo, né Tamires? Mas mesmo assim, não deu certo. Mesmo assim, não deu certo. Mesmo assim, eles não cumpriram. O governo do estado de São Paulo não liberou a cirurgia que ela tanto necessita para sobreviver. A justificativa dada pela Secretaria de Estado da Saúde foi que a criança apresentava um quadro infeccioso. Porém, esses laudos do hospital apontam o contrário. Aqui no hospital eles fazem acompanhamento diariamente de exames de sangue, raio-x, urina, para comprovar se a criança tem algum foco infeccioso. E o dela estão todos negativos, ela não tem infecção nenhuma. Enquanto isso, Maria Clara permanece entubada. Não consegue respirar sem os aparelhos. Ela é o quarto filho de Tamires. Um deles, João Vitor, hoje com 5 anos, teve o mesmo problema. E pelo convênio conseguiu passar pela cirurgia. A mãe só teme que o destino da caçula seja diferente. Hoje que eu dependo do SUS, não só eu como várias outras crianças que também dependem do SUS, não conseguem essa cirurgia. Acaba morrendo na fila de espera. Tanto que aqui a minha filha, nesse hospital, ela é a 14ª cardiopata que entra. Apenas 3 tiveram a chance de fazer cirurgia. 10 morreram aqui no hospital esperando a cirurgia. Um absurdo, né? Por meio de nota, a Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo informou que a bebê apresentava, até o início dessa semana, quadro infeccioso que impediu a transferência. Novos exames foram realizados e comprovaram a melhora. Com isso, está sendo retomada a busca por uma vaga para que a paciente seja transferida o mais breve possível. Atenção, estudantes terminam hoje as inscrições para o cursinho pré-vestibular de graça oferecido pela Unesp em Sorocaba. Quem tem todas as informações é o Renato Rágio. As inscrições podem ser feitas por pessoas que já concluíram o ensino médio ou devem concluir agora em 2016. Sobre esse assunto, eu converso agora com o vice-diretor aqui da unidade de Sorocaba, Alexandre Simões. Alexandre, como que funciona esse curso? Bom, os alunos selecionados vão ter aulas aqui no campus da Unesp, vão receber material didático gratuito produzido pela Unesp, vão receber passe escolar para se deslocarem aqui até o campus, ou seja, é um pacote completo para que esse aluno possa ter melhores condições de acessar o ensino superior gratuito. As inscrições, como elas podem ser feitas? Os alunos, os candidatos devem observar o nosso site, tem lá um edital com os detalhes e ele deve se dirigir aqui ao campus da Unesp, das 8 da manhã às 8 da noite, até essa sexta-feira, para fazer sua inscrição. Após a inscrição, esses alunos, os candidatos, vão passar por um processo seletivo que tem uma prova e também uma avaliação socioeconômica, ou seja, podemos aí ter uma prioridade para os alunos que têm uma condição socioeconômica que necessite um apoio para acesso ao ensino superior. Tá certo, muito obrigado pelas informações. Olha só, e vale lembrar que mais informações sobre esse curso pelo site www.sorocaba.unesp.br barra cursinho. E a Unesp aqui de Sorocaba fica na Avenida 3 de Março, 511, no bairro Alto da Boa Vista. Para fazer as inscrições, a pessoa deve comparecer até hoje, aqui na unidade, das 8 horas da manhã às 8 horas da noite. Vamos falar agora do tempo aqui no Noticidade Manhã. A sexta-feira deve ser de sol entre nuvens na nossa região hoje, mas no sábado e domingo a previsão é de sol e muito calor, com máxima de até 32 graus. Mas hoje as temperaturas em Sorocaba ficam entre 17 e 29. Veja como fica o tempo em outras cidades. Em Iperó as temperaturas variam entre 16 e 30 graus. Em Itapetininga a máxima é de 27. Jundiaí tem mínima de 18 e máxima de 29. Em Pilar do Sul a mínima é de 15 e a máxima de 27 graus. Confira agora os outros destaques dessa edição, sexta-feira, 22 de janeiro. Polícia flagra desvio de medicamentos dentro da farmácia do CHS, Conjunto Hospitalar de Sorocaba. Três pessoas estão presas. A mulher e o homem que aparecem na recepção da farmácia do Conjunto Hospitalar de Sorocaba fazem parte de uma quadrilha especializada em vender medicamentos no mercado negro. As imagens mostram os dois retirando alguns remédios na recepção. Em seguida eles deixam o local e são surpreendidos pela polícia. Um outro homem que esperava o casal no lado de fora também foi preso. O medicamento é a somatropina, utilizado para auxiliar no crescimento de crianças e também como anabolizante. Aproximadamente 100 caixas foram apreendidas com os criminosos, que são de São Paulo. Cada unidade chega a custar 180 reais. O produto seria vendido em academias. A Secretaria de Saúde do Estado, através da Corregedoria Geral do Estado, percebeu que estava tendo muito consumo desse medicamento, especialmente aqui na região de Sorocaba. Fizeram ali uma análise detalhada e perceberam que nesse local é onde havia o maior número de retirada nos últimos meses. Veio para cá, a semana passada, olhamos quem veio retirar a medicação, remarcamos para que viesse retirar ontem e quando vieram retirar ontem falamos que não tínhamos o documento, filmamos todo esse pessoal, retornaram hoje às 7 horas da manhã e aí foram presos. As investigações tomaram força depois que uma médica da capital denunciou que uma receita desse medicamento estava com a assinatura dela falsificada. A princípio ela reclamou diretamente na Secretaria de Saúde em São Paulo e falou de que o CRM dela estaria sendo usado para essa medicação. O Corregedor Geral sinalizou essa medicação e detectou vários pontos no Estado onde ela estaria sendo entregue. De acordo com a polícia, a quadrilha agia em nove cidades do Estado de São Paulo, entre elas Sorocaba. As três pessoas que foram presas deverão responder por associação criminosa, uso de documentos falsos, falsificação e estelionato. A Corregidoria do Estado afirmou que o remédio não está em falta, porém gerou um grande prejuízo aos cofres públicos. O que deu para a gente calcular nesse espaço curto de tempo é que nós tivemos um prejuízo de 1,6 milhão de reais no mês. Então a ideia, se a gente conseguir desbaratar esse grupo, é tentar recuperar o patrimônio público. Essa que é a principal atividade nossa nesse sentido e também corrigir os procedimentos internos para que isso não se repita. Agora a gente fala do emprego dos sonhos. Já pensou em ser degustador de chocolates? Em São Paulo, um concurso escolheu duas pessoas para provar ovos de Páscoa. Eu sei, eu sei que parece cedo para falarmos disso. Mas para esses profissionais aí, o tempo faz essa delícia ficar ainda melhor. O Tiago é um degustador de chocolates, um técnico que desenvolve e avalia essas maravilhas. Mas o que é importante para a gente aqui é saber que é ele quem passa todos os dias provando, testando os doces que no futuro vão parar na nossa mesa. O trabalho permite apurar o paladar, saber o que é gostoso, cheiroso. Até crocância faz diferença. A gente transforma aquilo que é um sonho numa realidade, aquilo que é a vontade numa realização. O consumo médio de chocolates no Brasil é 2,5 quilos por habitante ao ano. Ano passado, as fábricas brasileiras produziram cerca de 80 milhões de ovos de chocolate. Para matar a curiosidade dos mortais como nós, esta padaria de São Paulo criou um concurso. Em prova, 30 confeiteiros, padeiros, nutricionistas, 30 ovos diferentes e 13 jurados, entre eles, dois clientes. Os jurados vão escolher, dentre esses 30, três. Logo, logo, você vai poder saborear isso tudo. O Noticidade de Manhã fica por aqui. Outras notícias da nossa região. Você confere às 15h para uma no Manchetes Noticidade com o Eduardo Barazal. Uma ótima sexta para você e um excelente fim de semana. Tchau. 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 Tchau.